O deputado Paulo Duarte participou de uma reunião na Secretaria de Estado de Fazenda com o secretário Flávio César para falar sobre a reforma tributária. Deputado, o que a gente pode destacar desta reunião? É uma comissão que tem membros do Poder Executivo, membros da OAB, do setor produtivo e eu estive nessa reunião representando a Assembleia. Esse ano é um ano importante porque vai ser o ano que a reforma tributária, que o seu escopo foi aprovado no ano passado, mas o detalhamento que vai vigorar de fato a partir da implementação da reforma daqui a cinco anos, vai ser feito através dessas leis ordinárias que nós chamamos de regulamentação. E nós discutimos temas importantes, por exemplo, qual vai ser o critério para estabelecer o período da arrecadação dos estados para que os estados tenham compensação. Para que o nosso estado, por exemplo, está crescendo em níveis acima da média nacional, não perca a arrecadação a partir da implementação da reforma tributária. Haverá aí produtos que serão definidos com redução de alíquota, que serão incluídos na chamada cesta básica e outros que serão isentos. Quais produtos são esses? Quais os critérios? Vamos evitar a centralização excessiva dentro do governo federal, porque o que está se propondo inicialmente, que tem um conselho, um comitê gestor, em Brasília, que vai definir critérios. Isso tira a capacidade de gestão do estado sob as suas receitas. Então, é importante que haja participação efetiva do Mato Grosso do Sul, através não só dessa comissão, mas do governador e do secretário Flávio César, até porque é um tema importantíssimo que vai refletir diretamente na vida, não só do governo do estado, porque a reforma tributária vai definir no dia a dia da população, seja do cidadão comum, do trabalhador, do empresário, e por isso a importância de participar ativamente desse tema, porque o que vai vigorar nos próximos 50 anos será definido esse ano pelo Congresso Nacional. É importante a participação do estado, principalmente na votação no Senado, por quê? Porque no Senado nós temos três senadores por cada estado, e aí sim há uma paridade, e eu tenho certeza que o Mato Grosso do Sul tem propostas para que esses impactos da reforma não sejam negativos para o nosso estado e interrompam o ciclo de crescimento do Mato Grosso do Sul.